Olha o homem de 42 anos, identificado como Adão Oliveira Alves, morreu afogado na barragem Goiabeira, situada na zona rural do município de Cocal. Adão possuía deficiência em um dos braços e estava sob efeito de bebida alcoólica. Quando entrou na barragem, oh meu Deus, já fica difícil, né? Para uma pessoa que tem determinada deficiência, nadar e ainda mais com bebida alcoólica. Olha, eu tenho, não vou mentir para vocês, eu tenho lutado bastante para largar o diabo desse álcool. Esse negócio de bebida, né? Eu tenho lutado bastante, mas aí de repente o telefone toca, o WhatsApp toca, aí vem um desgraçado falando, e aí tá onde? Bora beber, cara? Né? A influência, né? Dos amigos, né? Né não? A gente tá bem aqui, querendo fazer uma coisa aí, cara, e aí tu tá onde? Bora tomar uma, bora tomar uma. Bora tomar uma, pô. Aí a gente diz assim, aí o cara para querer sair diz assim, não velho, eu não vou não, tô sem dinheiro. Tem problema não, eu pago. Não é, velho. E o pior de tudo, que às vezes é o mesmo cara que você tava sem dinheiro, aí você pediu dinheiro emprestado pela semana passada, ele diz, não, tem dinheiro, não. Não, velho, tô sem dinheiro. Mas o desgraçado, ele liga para você e quer pagar a bebida para você. Isso não é coisa do capeta, Maria? Me diga. Isso é coisa do demônio. Bebida é coisa do capeta, do capiroto. Não beba. Largue e sair de mão. Eu tô lutando para largar e sair de mão. Pompom também tá largando. Pompom tá largando, né, Pompom? Já largou. Olha o Pompom, ele tinha mania de beber e ficava quebrando a munheca, querendo sentar no colo dos colegas. Aí ele largou isso aí, largou. Não, mas tem uns caras que bebem assim, aí começam a querer beijar os amigos e querem sentar no colo do carro. O Maquinha, assim. Não, tá bom, vamos mudar de assunto, vamos ver a matéria. De que a matéria é Verônica Costa, né? Verônica Costa, aqui na tela do Pancadão, primeiro lugar em audiência popular, vai. Um homem morreu afogado na barragem Goiabeira, zona rural do município de Cocal, ao norte do estado do Piauí. A vítima é Adão Oliveira Alves, de 42 anos. O acidente foi registrado em uma propriedade particular na localidade Cansansão. Informações dão conta de que um grupo de homens pescava no local quando o Adão, ele se aproximou para tomar banho. Ele afastou-se um pouquinho desse grupo e entrou em um local mais profundo. Foi aí que ele sumiu nas águas. Informações dão conta ainda de que Adão era deficiente de um braço, estava sob efeito de álcool e não sabia nadar. Diz que ele entrou na água e mergulhou e desapareceu, não subiu mais não. Aí tinha um colega meu que sabia nadar e disse que ia entrar para caçar, para entrar mais tudo. Aí o menino falaram, rapaz, ele estava bem ali assim, naquele aguapé lá que ele se afogou. Aí perto do aguapé eu achei ele. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal para exames periciais na cidade de Parnaíba. Doutor, rapaz, os pêsames, portanto, a família, fica aí o alerta. Olha, a água é como o Beto Rego, não tem cabelo, hein? Não adianta, não tem onde segurar. Então não vamos abusar dessa situação, quanto mais com bebida alcoólica. E aí E aí